Foi o que eu me disse Hoje eu estou lindo, parecendo um tatu Como é? Hoje eu estou lindo, parecendo um tatu Alimente o seu da grama Eu sou lindido Como é? Eu sou lindido Ficou lindo igual uma barroada de um metro É E a covalinha É isso, mas cartão black, é? Como é isso aí? Será que passa? Pode passar Se não passar eu pago a vista E tu dividiu em quantas aí o almoço? Como é? Como foi? É porque o cartão sem limite Ei, mas como é que tu me faz Uma vergonha dessa, mas Me chama para almoçar e o cartão não passa Já vê isso, mas Vai, tem que passar Tu me chama para almoçar O cartão não passa, mas Já vê isso Tá passando errado Vai ser cartão sem limite Sem limite Cada um É isso, mas Vai passar ou não vai aí esse negócio Tá passando aqui Tá passando a onda, homem Transação autorizada Aê Aê Tá passando Como é, como é, Luquinha? Você já viu cartão sem limite Sem limite Ei, Luquinha Que história é essa que tu não conhece o Mama Acha ainda? É isso, Mama É sério mesmo? Eu vou levar você para passar uma semana comigo Rodando lá em Fortaleza Quer ir? Sim, bora Bora, né? Fechou? Partiu então Partiu, está é isso